Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom né, pra começar Manos, falando então do evento, porque hoje já estamos então a menos de uma semana do evento final do capítulo 2, vai acontecer no próximo sábado, aí no dia 4 de dezembro, lembrando que o horário vai ser aí às 6 horas da tarde no horário de Brasília, beleza? Então se você não puder acompanhar, é claro que eu vou estar trazendo o evento o mais rápido possível aí já na próxima semana. E Manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto do evento final e tudo mais, a Epic Games aparentemente está começando a se despedir aqui do capítulo 2, pelo jeito que os leakers estão falando, todo dia agora até o final da temporada eles vão colocar uma lembrança eu vou dizer assim, de cada temporada. Por exemplo, anteontem, olhem só o que eles postaram no Twitter, lembra da sensação da primeira queda? Um mundo ainda não descoberto com novos segredos a serem desvendados. Obviamente que é uma forte referência na primeira temporada do capítulo, só que ninguém tinha pensado nisso né, mas hoje eles colocaram uma referência à temporada 2, eles postaram esse vídeo aí que mostra os times Sombra e Espectro e colocaram na legenda, você foi altamente recomendado e atendeu ao chamado. Sombra ou Espectro, todos nós devemos proteger a ilha agora. Então né, colocaram a referência aí da primeira temporada, hoje da segunda temporada e ao que tudo indica né, nos próximos dias vão ter das outras temporadas, amanhã da temporada 3, depois temporada 4 e assim por diante né. Um negócio que eu achei bem legal né, Epic Games colocando uma retrospectiva né, vou dizer assim, do capítulo 2 e mano só o videozinho aí do time Sombra e Espectro me bateu uma nostalgia insana né. Eu gostei muito aí da temporada 2, muita gente eu sei que gostou e né, só lembrando que isso já faz mais de um ano e meio tá ligado, a temporada 2 já faz, foi no começo do ano passado, já faz um bom tempo aí, já estamos na Itália temporada né, de lá pra cá aconteceu muita coisa, realmente o capítulo 2 aí né, teve muita história no jogo né, muitas temporadas que a galera amou, outras que o pessoal não curtiu tanto assim, mas enfim né, o que importa é que com certeza o capítulo 2 vai deixar saudades. E vale lembrar vocês mano, que hoje é sábado né, ou seja, hoje possivelmente novos itens vão chegar na loja, então já tô mostrando na tela para vocês todos os itens que foram né, vazados, mas até o momento não foram lançados, quem sabe hoje à noite né, alguns deles apareçam aí na loja, e se você quiser comprar qualquer item apoiando aqui o canal, eu ia ficar muito grato né, muito feliz mesmo, se você utilizasse a tag vagabito na opção de apoio a um criador, beleza? Você pode né, apoiar qualquer outro criador que você gosta, mas se você escolher dar uma força aqui pro canal, eu ia ficar muito grato de verdade. E rapaziada, outra parada importante que eu separei aqui, é o vazamento do Hypex né, de uma novidade que pelo jeito vai chegar no começo já do próximo capítulo. Olhem só, o Ian Zitzner traduziu pra gente, ele escreveu, Gaivota chegarão no capítulo 3 do Fortnite como as próximas aves do jogo. Eles estão em uma das artes conceituais do capítulo 3, perto de uma área tropical né, uma área praiana. Não é certo né, que eles vão chegar já com o lançamento do capítulo, mas é muito provável que seja mesmo aí já na primeira temporada. E manos, então tá aí né, Epic Games investindo em animais aéreos né, temos aí o lançamento do Curvo, recentemente né, pelo jeito as Gaivotas vão chegar na próxima temporada já. Então fique ligado né, tá aí né, o primeiro vazamento né, quem sabe oficial aí do capítulo 3 da um novo animal, pode ser aí a Gaivota. E ainda falando sobre novidade da próxima temporada, uma coisa que muita gente comenta né, que gostaria de ver no futuro do Fortnite, já faz um certo tempo e até hoje nunca chegou, é o Gulag. E mano, será que a Epic Games né, tá disposta a lançar um Gulag no capítulo 3? Pra quem não sabe né, tipo funciona da seguinte forma, quando você morre, você vai pro Gulag né, você duela ali em um X1 contra outra pessoa que morreu e quem vencer nesse X1, vou dizer assim, volta pra partida. Quem perdeu né, de fato morre e não consegue mais voltar. É como se fosse uma segunda chance, tá ligado? Só que tipo assim, no Fortnite, nós já temos no momento né, o cartão de reinicialização né, que você usa na van. Então, no modo duplo, às vezes quadrão, esse é o método né, vou dizer assim, do Gulag do Fortnite, que não precisa ter esse X1 né, se o seu amigo pega o cartão, te reinicializa, você volta tranquilo. Mas, o Gulag poderia ser muito útil no modo solo, tá ligado? Porque no modo solo, obviamente, não tem van de reinicialização né, já que você não tem teammate pra te reviver. Então, será que será legal a Epic Games colocar no modo solo ali, um Gulag né, pro pessoal disputar um X1 né, e tentar voltar a partida? Poderia ser um negócio interessante. Na minha opinião, eu acho que no modo duplas e no esquadrão, isso não será legal né, porque já tem a van, e eu acho bem difícil a Epic né, remover a van, colocar o Gulag, eu acho que não faria muito sentido, mas no modo solo, poderia ter uma maneira diferente de você ter uma segunda chance, e o Gulag talvez, poderia ser uma ótima opção, tá ligado? Claro né, que é apenas a minha opinião né, e muita gente comenta que gostaria de ver também, e quem sabe né, no capítulo 3, como muita coisa nova vai chegar, com certeza o Gulag pode ser uma dessas coisas né. Então tá aí né, comenta a sua opinião a respeito dessa ideia, se você gostaria né, de ver o Gulag ali no modo X1 pelo menos, ou em todos os modos né, tirando a van, se você acha que a van não combina com Fortnite, a minha opinião como eu disse, eu acho que só no modo solo já seria interessante, tá ligado? Nos outros modos deixaria a van mesmo, mas enfim né, fica à vontade pra comentar embaixo a sua opinião a respeito dessa ideia aí também. E manos, olhem só, pra finalizar aqui o assunto né, de coisas que podem chegar na próxima temporada, no próximo capítulo, eu quero mostrar essa concept aqui né, que foi publicada no Twitter pelo usuário Sweet Rabbit, que ele fez então né, a versão do Jones, que apareceu né, num vídeo postado pelo dono de Mostardão né, que eu tinha mostrado ali pra vocês, que o Mostardão né, mostrou uma versão ali em desenho do Jonesy, que ele foi capturado né, tá ali algemado e tudo mais, e manos, essa concept ficou muito bem feita né, o cara já lançou a braba, já fez ali o conceito desse novo estilo do Jonesy, e como falei né, esse novo estilo pode chegar já quem sabe aí na próxima temporada. Eu falo Jonesy né, mas é o agente Jones né, falando certinho o português, enfim né, tá aí uma concept, ficou bem bonito, ficou muito bem feito, quem sabe já pode né, chegar com o lançamento aí do capítulo 3 também. E pro pessoal que joga bastante o modo criativo, a Epic Games avisou no Twitter né, que devido a um problema, eles removeram temporariamente as plataformas de amortecimento tá, então se você gosta de utilizar esse item no modo criativo né, foi removido, eu acho que é por conta de um bug né, possivelmente em breve vai voltar, mas enfim né, fique ligado então, você não pode usar esse item no momento aí no modo criativo. E pra finalizar mano, só comentando a respeito da votação né, que apareceu recentemente no mapa da pistola repulsora, versus lançador de granada de proximidade, a pistola venceu a votação né, e já voltou aí nas partidas casuais, você já pode encontrar ela, é um item que eu seriamente acho bem divertido né, bem diferenciado, e não foi nenhuma grande novidade né, que ela venceu a votação, não teve nenhuma votação tipo super parelha assim né, de tipo decisão no último minuto, assim no último dia né, mas com certeza essa votação foi a menos parelha de todas tá ligado, tipo a pistola logo no primeiro dia já tava né, vencendo disparado o lançador de proximidade, então tá aí né, ontem oficialmente acabou a votação, ela venceu e você já pode encontrar nas partidas tá, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha então né, de ter um novo tipo de animal na próxima temporada, gaivota né, um novo animal aéreo, já temos os corvos, será que o corvo vai continuar? Talvez não né, porque tipo, o corvo dá aquela sensação de acabar né, tipo de fim, um negócio um pouco mais macabro, eu não acho que os corvos vão continuar na próxima temporada, talvez as gaivotas vão chegar pra substituir eles, tá ligado, alguma coisa assim, também é uma possibilidade, e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né, comentar também a opinião a respeito de uma ideia né, de colocar o Gulag no próximo capítulo, será que será legal pro jogo? Enfim né, fica à vontade pra comentar aí as opiniões, então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri